Quer concorrer um iPhone 8 de 64 GB? É simples, baixe o app Onde Ir Cidades e cadastre-se, é grátis! App Onde Ir Cidades, disponível para iOS e Android, link na descrição! Betão, o zagueiro! Colocou lá dentro, a bola fez uma curva! Gol! Betão! Ailton levantou, Betão de cabeça, o Magrão ainda tocou na bola! Na área, ele foi, bate a falta lá para dentro, olha a chance do Corinthians! Gol! Betão! Do Corinthians! A bola parada de Gustavo! O toque, para o Betão, que vem de trás de testa, para o fundo do gol! Autorizada a cobrança, Fábio Ferreira, por cobertura, viáfora, largou o Betão! Gol! Do Corinthians! Betão! Foram três minutos de Corinthians no ataque! Na segunda bola que o Viáfora largou, dessa vez o Betão não perdoou! Ativa! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti